Ele tava da entrada, tipo buscando saída Olha a vida me batendo, e eu pensando em batida Juro que isso ameniza, estourando esse visa Escolhe logo a giliza, todo igual torre de pisa Salve tropa do enguiça, minha caneta muito lisa Nesse momento o meu pensamento agora se mantém com disciplina Os cara tava aqui pedindo sangue, não escorre sangue pela veia Vai escorrer sangue em rima, eu vou te mostrar que eu não sou moleque Que eu faço rap, matar o otário e levar da boom-bap Mas não importa que eu não dou gap, eu te mataria em qualquer levada Até mesmo no trap, você fica em trapo, porque eu não faço trapaça Eu vou te mostrar que arranca a alma e deixa sua carcaça Pra você entender que pato é terror nenhum E olha na minha mente, foca no cérebro, é zoom Aí se aproxima, jump não incrimina, porque eu tô vivendo a pura adrenalina Só que eu vou te mostrar que eu sou mais esperto Porque a sua morte nesse momento é o certo Não que eu seja errado, o mundo me julgou Mas eu fiquei preso na mente, a rua libertou Por isso, o daquele cara que me julgou Não entendeu que foi o rap que veio e me abraçou Tô aqui no direito de resposta O que é que vocês querem ver? Ele explica assim, tu quer pegar minha carcaça, sabe né mano? E maluco eu vou mandar, sou tipo um vaza e tu pode tentar roer Só que é ruim te quebrar Tem uma visão, tá ligado? Papo reto que eu falo pra tu Me atrapalha, eu vou tá lá na rua de manhã e de tarde até na madrugada Tem uma visão, tá ligado menor Nesse jeito é o seguinte, quantos rolé de skate Quantas partícias, quantos fazenda sublime Tem uma visão, tá ligado menor Papo reto que é morar bem de brazo E rolé de skate, tempo chuvoso Várias árvores já foi a minha casa É isso Quem recebe de bom pro primeiro round, família? Máximo respeito Vocês ouviram a irmã dos MC, mano? Gritou pra um, não grita pro outro Pro direito de quem começou o round Barulho só pra quem achou que foi jump, família? Tá bom Barulho só pra quem achou que foi jump, família? Pra confirmar Canc, família? Jump, família? Meu gerado em 3, 2, 1 Canc 1x0 daquele jeito, ó E é isso Vem, meus aliados, vem Sintoniza, beba energia daquele jeito, ó Já tem duas opções Qual você vai escolher, vai morrer, vai matar Vai morrer Catala a nossa, senhora, energia é Regime que é o que vocês querem ter Só em ter E V.O. Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Arrindo, não, não E mais um 3, 2 Aquele espique de skate, menor consente O teu jump, só que hoje eu que vou pular toda a tua mente Cê não entendeu, minha mão não se atrapalha Pelas ruas pulando de flip, barreirinha em qualquer escada Cê não entendeu, meu amor, na disciplina Correria de pista, sempre espancando os guardias Cê não entendeu, meu amor, que é disciplina Não venha falar de rua quando arrasbate de esquentista Marvara, pegou a visão menor que eu falo Bagulho é foda, desse jeito, deixa agora o meu legado Cê não entendeu, meu amor, que é na moral Hoje caiu e você na primeira, é a revolta do real Aí tu tá ligado nesse pique Bagulho é foda, é desse jeito mesmo que eu levo a city Cê não entendeu, meu amor, na moral Você veio aqui pra Rocinha, não trouxe a caravana lá da Marginal Aí vou te explicar a parada Cê não entendeu, meu amor, que eu vou fazendo rap agora na levada Cê não entendeu, meu amor, que já não esquece Hoje sua cacaça do seu corpo fica na curva do S Vem aqui então, vem E mais em 3, 2, 1 Sabe que eu vou te bater E agora é se caô Eu vou mostrar que você fez ataque E você ramelou Você falou de real É porque Você não acreditou É por isso que eu te bato agora Mostrando que você só deu caô O real foi em dezembro E agora você se perdeu Eu te bati em dezembro Recamo agora, a surra doeu E é por isso que eu faço agora Na verdade eu não sou sentimental Aqui é Rocinha, é Zana Sul E Madureira que fica marginal Só que eu te bato aqui agora Eu vou mostrando nesse momento Que eu embaralho, entro na sua mente E te mostro o que é um bom sentimento Só que eu vou te bater E agora é sem racinha Tipo um skate, eu piso na sua cara Só que meu pé não tem rodinha Você vai ficar amassado Eu vou te mostrar que eu vou adiante Eu vou bater em você E vou mostrar que de chuva e de rima Eu tenho avalanche Só que não cruzo o braço Na verdade eu não sou sacana Eu te bato porque eu me garanto sozinho Nunca precisei de uma caravana É isso, peguei a visãozinha de vocês Meu jurado em 3, 2, 1 E é isso, aquele jeitão família Tô aqui botão a zero Já pro corretrado, prejuízo, botão a um Marilu pro terceiro Ritinho Ritinho Cura Cura Ritinho da pôlada Tô rita tá pulando aquele jeitão, mano Gritou que nem o Shao Kahn agora Vem, 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 vem Cura Rima que sai do meu coração, passa pela minha garganta e traqueia Você é o tipo de MC que perde, não aguenta e ocupa a plateia Não tenho caravana, só que agora o jump te para Você é pipolho, é rima, não olha olho, como se você sustenta cara a cara Eu sustento cara a cara, você não entendeu melhor que agora que prevalece Independente do tempo, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece Meu avizão tá ligado, papo reto sei que é o que e agora que eu brindo Desde as antigas posições é pequeno, mas eu tenho que matar os meus inimigos Não sou o teu inimigo, e eu te mostro e eu faço a aposta Esquece com esquece, esquece eu de fórmula boa resposta Tá entendendo agora? Eu te mato na minha disciplina Cuidado, você tá esquecendo de formular as duas rimas Tá, é as duas rimas não, Melazinho Cê não entende que foi o rap que criou É que eu nunca tive professor Desse jeito mesmo sem escola, foi o rap que adotou Então você é essas parada aí, Melazinho Cê não entendeu que agora aqui é disciplina O que eu não resolvo com o meu vocabulário Que se for da banda eu vou responder com as minhas rimas Responde com as suas rimas E eu te mato e eu vim só Eu não tive um bom professor Hoje eu sou professor com os menores E é por isso que eu faço na rua E agora minha mente nunca embola Cê tá de marona, o jump te corta Eu sou professor Na tua escola, tu é professor, Melazinho Papo reto da rima vai por isso Se tu for se professor na tua escola é Atrapa do fundão, bota o fone de ouvido Porque a gera vai dormir Tem mais visão Aí, papo reto, você tá de viagem Se escola não é boa Tu é professor do meu rito, meu fone tocando sabotagem Cê vai dormir na minha aula Tá diminuindo o seu conceito Só que eu sempre vim da favela Pro professor demonstro o meu respeito E eu vou no superpaço agora Tá tranquilo, não improvisado Não durmo, eu presto Muita atenção Porque os caras da vida E será valorizado Eu também vim da favela Os professores me julgavam Papo reto, o mano não atrapalha Só que eu vou mandar com uma HB20 Vai tomando no UPU, Valguia Tu falou que eu não era nada Meu irmão, tu já tu tá ligado Nesse big, papo reto, Melazinho Que eu vou mandar Eu vou fazer tanto dinheiro Que eu vou fazer uma escola na favela Pra o Melazinho estudar Muito barulho pro terceiro round E é isso, aquele jeitão, mano Cês ouviram a rima dos MC Meu Zé Liado Gritou pra um, não grita pro outro Sem partir, faria um bagulho pro direito Que começou o round Barulho só pra quem achou que foi Trap Família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi Kank Família Sem desmerecer ninguém daquele jeitão Jump pela pra terra Meu jurado em 3, 2, 1 E é isso Jump pra próxima Cuidado o barulho pra essa batalha Família Parulho, parulho 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 Parulho